Desculpa, Derico. Não, a história do Derico foi que a gente tava marcado com ele. Ai, belíssimo o cabelo do Derico, né? Ah, caralho, você é fama com a pessoa. O cara é lisinho aqui e ele tem um mullet, tá ligado? Louco demais. O cara é cabeludo. O que aconteceu com ele foi que se fosse outra pessoa passando o trote, talvez eu não tivesse... Talvez, não sei, porque eu sou pata, eu acredito nas pessoas. É que o dele, especificamente, a gente tá num grupo que é dos Castro Brothers, que é de trocadilhos. E a gente tá nesse grupo e tem um monte de gente. Tem gente que eu tenho proximidade, tem gente que não. E o Derico que tá lá e que eu não tinha proximidade até então. A gente marcando os convidados, eu falei, olha, tá aí um nome legal pra levar, o Derico. Mandei uma mensagem pra ele, né? Chamei o Notávio falando, olha, desculpa a gente te chamar aqui, a gente tá no mesmo grupo, mas, né, eu não tenho essa abertura. Eu queria te convidar pra ir no Vênus e tal, e se você topar e quiser me passar o telefone de alguma assessora sua, pra eu não ficar te enchendo o saco e tal, toda, né? Polida, toda é política. Aqui, ó, falando daqui, ó. Aí eu tô na rádio, ele me liga, no ar. Aí eu, como é que você desliga? Na cara do Derico, não entende a possibilidade. Aí eu saí pro intervalo, liguei pra ele, não, topo, claro, vamos marcar, marcamos. Aí fecha tudo, combina tudo, tá certo dele vir. Assim, na véspera, ele me mandou uma mensagem falando, Cris, olha, é desse jeito, assim, ofegante. Deu uma merda aqui, eu, olha, eu marquei, tinha marcado, você, minha assessora, acabou de me ligar aqui, que ela fechou um outro negócio aí, no dia seguinte, com outro podcast. Olha, eu marquei bola também aqui, você se entende com ela? Aí que eu falei pra ela, falei, ó, resolve você lá, desse jeito. E eu, assim, ai, meu Deus, vamos perder o Derico. Aí a mulher me vem, me manda um áudio, falando, Oi, Cris, isso aqui é a Gil, bababá, ele não pode ir, porque no dia seguinte ele vai em outro e tal. Falei, olha, podcast é tipo programa de TV. A pessoa, às vezes, faz o Domingão do Faustão no domingo, fazendo a Maria Braga na segunda, é outro programa, tá tudo bem ele ir bater o papo com a gente. Pela gente, não tem problema nenhum. É, não, mas é porque eu andei dando uma olhada aqui, e o outro podcast é mais bombado. Cara, nessa hora... Mas qual que era o outro podcast? Eu falo de pá. Aí tu fura olho, filha da puta. Nossa, eu já tava. É que as pessoas não sabem, mas eu tenho um taser e um taco de beisebol. E eu costumo dizer que o taser é só pra poder usar o taco de beisebol. Mas aí, cara, eu falei, não é possível, cara. E ela falou, é que eles são mais bombados e tal. Eu dei uma olhada nos números. Aí eu já tava possesso, eu falei pra ela, falei, é, são mais bombados, mas tem mais tempo, a gente tem um mês, né? Então, aí, isso aqui... Ela falou, é, mas vamos cancelar, a gente marca mais pra frente. Nossa, eu tava muito puta. Muito puta, muito. A Cris é uma boa pessoa pra fazer pegadinha que ela cai. Nossa, eu caio total, eu caio total. Falei pros meninos, falei, eu tava tão puta que se me desse 20 reais, eu fazia um boquete. Tão puta que eu tava. Cara, eu tava muito puta. A sorte, eu não passei mais vergonha, porque eu tava indo pra rádio, eu tava dirigindo, eu já estava resolvendo o negócio, eu não tinha tempo pra... Porque eu estava querendo encaminhar pra vocês. Falei pro Jean, eu tava quase mandando pra vocês, falando, gente, o que eu faço? Que tipo de atitude eu tomo agora? Porque eu não sei, né? A sorte é que eu estava dirigindo, porque senão a minha vergonha teria sido muito maior. Porque eu já ia ter mandado, já ia ter rolado uma merda gigante. Aí me manda o último áudio. Agiu. Falando, então, Cris, eu acho melhor mesmo a gente... Falando, eu acho melhor mesmo a gente cancelar e tal, não sei o quê. Porque sabe como é, Cris? Eu faço algumas vozes, e essa voz de mulher que eu faço era o Marcinho Oeiras. Cara, e é igualzinho a mulher, é assustador. Tem áudio aí? Eu tenho, vocês querem ouvir aquele áudio? Eu quero ouvir, você já viu. Cara, e tem uma hora que ele para de fazer a voz de mulher, assim, enquanto ele tá falando, você fica assim, caralho, esse maluco é... O mestre da voz. É louco demais, cara. É porque ele não muda, né? Ele faz uma nuance na voz, assim. Oi, Cris, acabei de ouvir seu áudio. Olha, eu concordo... Gil, tá pronto? Só um minutinho, Carlinho, já vou deixar aqui. Põe pra mim em cima da... Pausa. Porque ele é tão filha da puta que ele combinou que a pessoa que estava do lado de falar um Gil, tá pronto? É o nível da filha da putice, entendeu? Caralho, o aluco é brabo. Caralho. Vou voltar, vou voltar. Vou voltar, peraí. Oi, Cris, acabei de ouvir seu áudio. Olha, eu concordo... Gil, tá pronto? Só um minutinho, Carlinho, já vou deixar aqui. Põe pra mim em cima da... Eu tô aqui deixando uma mensagem. Importante. Oi, Cris, desculpa. Olha, seguinte, eu tomo muito cuidado com a agenda do Terico. Acho que nunca teve nenhuma falha nesse meio tempo que a gente tá junto há... Acho que há oito anos já, né? Quando ele saiu do show, assim, foi no finalzinho do show, eu entrei. Nunca teve nenhuma falha. Eu até peço desculpas, mas, no momento, eu acho que eu vou ter que cancelar, porque pra gente não é legal. E eu pesquisei, sabe, Cris? Eu vi que você ficou um pouco alteradinha quando falou do... Do... Do podipá e tudo, que flow, flow, assim, olha só. Veja bem, Cris. Eu faço várias vozes. Quer dizer, eu faço poucas vozes. Essa voz de mulher que eu tô fazendo, eu nem faço bem. Se você reparar, aparece mesmo a minha voz do Marcinho Eiras. Se você reparar bem, Cris, é o Marcinho Eiras que tá falando aqui. Foi só uma pegadinha que vai ficar na história. Que vocês vão ter que falar isso no podcast, inclusive, Cris. Porque foi muito bom. Você caiu que nem uma pata. Muito louco, né? Caralho! Cris Paiva, você tem muito o que aprender. Realmente incrível. O cara é bom demais, caralho. É muito, muito. Eu acho que eu caio muito também. Aí, depois disso, aí depois ele contou pro Derico, que eu já tava sabendo, e o Derico me mandou o áudio, falando... Querida, desculpa, é que o Marcinho me convenceu que não tinha problema de te zoar. Falei, não, não tem problema mesmo. Tá tudo certo. Ele falou... Porque ele não me conhece, né? O Marcinho me conhece. Aí o Marcinho falou, cara... É a Cris, pode fazer. Ela vai entrar na brincadeira. Tá tudo certo e tal. E aí o Derico entrou na... Não, que bom. Eu achei foda. Muito louco, assim. Essa farsa durou o quê? Um dia? Não, foi muito rápido. Foi tudo. Foi coisa de 20 minutos. Tudo. Ele fala... Por quê? A hora que ele mandou esse áudio, e eu vi que tinha chegado esse outro áudio, o que eu fiz? Eu usei aquela técnica de encaminhar o áudio pra pessoa não saber que você ouviu. Sabe aquela que você ouve em outra conversa? Eu encaminhei o... Não sabia disso, olha lá. Aprendi uma técnica aqui agora. Então, fica aqui a dica. Encaminha pra você mesmo num grupo que você criou com a, sei lá, com a Lulu, e aí você exclui o Lulu, fica só você no grupo. Isso. Porra, vou fazer isso. Aí eu tenho esse grupo que sou eu comigo mesma. Aí eu falei, não vou dar moral pra essa mulher de ouvir essa mensagem agora. Eu encaminhei pra mim e mandei pra ela assim, antes de ouvir, eu falei assim, olha, eu tô chegando na rádio agora, eu vou entrar ao vivo. Então, eu ouço depois. Só que daí o Marcinho, que não era Gil, ficou desesperado falando, porra, agora a coisa vai ficar séria. Porque o problema não era eu contar pra alguém. Era realmente desmarcar, realmente marcar uma terceira pessoa. Cancelar o hotel do Derico. Tipo, eu ia tomar outras providências e aí ia fuder de fato. Sim. Então, aí o Derico contou que ele que tava falando com o Marcinho, o Marcinho falou, se ela não ouvir, nos próximos cinco minutos, aí eu, Marcinho, ligo pra ela. Tipo, do número dele mesmo, e conta o que tá acontecendo. Porque eles ficaram com medo do trote se virar do feitiço, virar contra o feitiço. Ia dar uma merda fudida isso aí. Ia dar uma merda fudida. Nossa, eu já tava muito putaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.